Você provavelmente já viu esse corte em algum lugar, mas não viu que estava escrito paleta. Ele é chamado de Shoulder Steak. É o contra-filé do dianteiro. Um corte muito saboroso, muito macio. Muitas vezes só perde para a maciez do filé mignon. E realmente, se for de um animal certificado, de um animal selecionado, você pode ter a melhor experiência do seu churrasco. Dá uma olhada como que ele fica na grelha. Um corte muito saboroso. E sempre lembrando que se for certificado PEC-BR, seu churrasco é ainda melhor. Um corte muito saboroso.